Olá, amigos e amigas do canal da Classific Carros, sejam muito bem-vindos. Está aqui um dos sedãs compactos mais desejados do momento e, raridade, um carro muito bem conservado. Essa é uma versão DX do Honda City, ano 2012, motor 1.5 flex e câmbio automático, é isso mesmo. Ele é um DX com vários acessórios da versão LX, você vai conferir aqui no vídeo. E lembrando, esse carro está vindo através do Direct, para você que quer mais informações, ver fotos e também enviar sua proposta, pode acessar nosso site classificarros.com.br, lá você vai ver mais detalhes do veículo. Pode simular opções de financiamento e enviar sua proposta, que vai direto para o proprietário do veículo. Você pode negociar diretamente com ele ou ainda, se tiver carro na troca e precisar financiar, nós aqui da Classific Carros te auxiliamos na negociação. Essa versão conta com rodas de liga leve, aro 15, pneus ainda em bom estado. É um sedã compacto com ótimo espaço interno, você vai conferir agora. O acabamento dessa versão é com bancos em tecido. O banco do motorista conta com ajuste de altura. Aqui do lado nós temos a abertura do porta-malas. Na porta, o acabamento é muito bonito, um acabamento bem legal e aqui detalhes em tecido igual do banco. Vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento dos vidros, travamento central das portas e retrovisores elétricos. Esse carro geralmente, essa versão, não vem com rodas de liga leve. Esse carro já tem. Aqui nós temos a chave com a abertura das portas. Ele conta com airbags frontais. Essa versão só não tem freios ABS. Vamos confirmar aqui. De fato, o único item que ele não tem são freios ABS. Ele tem airbags, ar-condicionado, direção elétrica, que é muito leve, por sinal. Ele está com pouco mais de 117 mil quilômetros. É difícil achar um carro com essa qualidade e, geralmente, com essa quilometragem também. Por isso, se você tem interesse, vale a pena conferir nosso site, ter mais informações e enviar sua proposta. Na parte central, nós temos os comandos do ar-condicionado, desembaçador traseiro, ar-quente. O câmbio automático de cinco marchas. Aqui, porta-copos. Abaixo, nessa versão, como ele geralmente não vem som, ele não tem USB e o P2 aqui embaixo, que outros modelos têm. Aqui nós temos tomado 12 volts. O som é uma multimídia multilaser, com navegação GPS, porém, ela está sem o cartão GPS no momento. Manual do veículo. Um carro muito bem conservado, com histórico de procedência. Aqui nós temos o quebra-sol com espelhos. Desse lado também. Um veículo que oferece excelente conservação, você vê em todos os detalhes. Um carro muito bem conservado. Vamos mostrar a parte traseira para vocês, antes disso. O apoio de braço, também com porta-objetos. Vejam só o espaço aqui na parte traseira. Detalhe interessante, são poucos sedãs compactos que tem o túnel central aqui rebaixado. Essa versão já conta com três apoios de cabeça. Cinto de segurança, de três pontos, para todos os ocupantes. E aqui, apoio de braço com porta-copos. Só confirmando se ele tem Isofix. Aparentemente, só o único detalhe, ele não tem o fixador de cadeirinhas, é o Isofix. Um detalhe bem interessante desse carro, é o porta-malas. Mais de 500 litros. Excelente espaço no porta-malas. Ótimo espaço interno, um motor 1.5. Aqui nós temos o estepe, também usado, mas muito bem conservado. Como havia falado, o motor 1.5 de 115 cavalos. Um carro que oferece desempenho e economia, com muito conforto também. Para você ver esse carro, com toda a tranquilidade e segurança, pode vir até a nossa loja, na Agendara Visitantes, aqui em nossa loja, em Campinas, na rua Carolina Florenci. Número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone é o 19-324-3666-65. Você fala com nossos consultores, tira suas dúvidas sobre esse veículo ou outros do estoque. Pode simular financiamento e ainda avaliar o seu carro na troca. Essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos.